Hoje, merda é vida, difícil de abraçar Receita do doutor do pé de cana Para eu me esquecer aquela ingrata Alô, Lagoinha! Sejam bem-vindos a esse show que é nosso E hoje estamos aqui pra machucar e judiar os corações chorados Ô, cremão! Carleto da mídia, o moral de a pele é o fim Minha casa dá uma bagunça, né? Meu cabelo precisando de uma chapa, pois é A minha casa faxineira dá um jeito No meu cabelo, cabeleireiro dá um trago Mas o meu coração, depois da traição E com só o carro Só o doutor do pé de cana O seu medicamento pra dar um jeito Antidepreliga Isolteira farra Receita do doutor do pé de cana Para eu me esquecer aquela ingrata Antidepreliga Isolteira farra E se eu te irá farra E se eu te irá farra Receita do doutor do pé de cana Às vezes o médico adorou Eu ainda lembro da danada Prazer estar aqui pela primeira vez no Conchalme Falando de amor Minha casa dá uma bagunça, né? Meu cabelo precisando de uma chapa, pois é A minha casa faxineira dá um jeito No meu cabelo, cabeleireiro dá um trago Mas o meu coração, depois da traição Só o doutor do pé de cana O seu medicamento pra dar um jeito Antidepreliga Isolteira farra E se eu te irá dar um doutor do pé de cana Para eu esquecer aquela ingrata Antidepreliga Isolteira farra Antidepreliga Isolteira farra E se eu te irá dar um doutor do pé de cana Para eu esquecer aquela ingrata Antidepreliga E se eu te irá dar um doutor do pé de cana Mas mesmo é um doutor do pé de cana Eu ainda te irá dar um doutor do pé de cana Coladinho Coladinho Galeno da Bíblia O Moral de Amélia Olha nós aí Corações Corações magoados Estão Começando Todos separados Sofrendo Sofrendo Estão 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 Com Estão 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 Para os corações divididos Pra todo casal que se amou E a voz mal resolvi É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho, queridos Dois grandes quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Comandinho! Comandinho! Garlevo da mídia, o moral de Amélia Rompini Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, percebo uma ligação Amor, amor, tô prestesando a me amar Tô ligando pra saber, que horas vai chegar? Nascei amor, porque a cara atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando em cada cedo E a mulher só minha fruta Tô botando foda Tô botando foda Tô chegando em cada cedo A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gás Eu tô botando gás Tô chegando em cada cedo E a mulher só minha fruta Tô botando foda Tô botando foda Eu chegando em cada cedo A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gás Tô botando gás Na estrada da vida dentro do meu caminhão Tô botando no chão Tô botando no chão Eu recebo uma ligação Alô, amor Só o braço que não vai me enganar Você vai pra saber, que horas vai chegar? Nascei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando em cada cedo E a mulher só minha fruta Tô botando foda Eu tô botando foda Eu chegando em cada cedo A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gás Eu tô botando gás Eu chegando em cada cedo E a mulher só minha fruta Tô botando foda Eu tô botando foda Eu chegando em cada cedo A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gás Eu tô botando caia Eu queria ser a pessoa pra você Ele não é poder Quanto que inspirou Quanto querer porque eu sou Tá vendo o nosso amor Sei que eu não fiz nada Um, nós dois Fui deixando pra ver Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Eu queria ser a pessoa pra você Quero que não poder Tanto que da sua Tanto que da sua Tanto que da sua Por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, uma atrasa na sua vida Ou era o fim que eu queria Quem sabe comigo solta a voz, solta a voz É um assunto muito delicado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado O nosso caso É um assunto muito delicado Deve ser por isso que deu tudo errado Oh, tem chorar demais Falando de amor Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Alô, Conchere, vi Estamos juntos Falando de amor Se apaixonar Você pode me ouvir Mas tempo quero para você Bom mix Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixo me dar Saudade, é Marcelo Meu nome Sou eu Meu coração ainda é seu Só você ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz um tempo quero falar Desculpa se eu cheguei assim E eu não quero atrapalhar Só desculpa, deixa eu terminar Saudades, tem nome, saudades Saudades, tem nome Sou eu, sou eu O coração ainda é seu Só você ainda não Solta a voz, solta a voz, diz Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tô esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar ao fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não pode esquecer o mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Só as mulheres apaixonadas Solta a voz comigo, diz Então 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 Me indica que vai lembrar Dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Então Antes de Me indica que vai lembrar Dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade Da minha companhia Então 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 Tô esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar ao fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não pode esquecer o mal que fez Lembro que chorei por você Não vai embora Não vai embora Não vai se arrepender Então Antes de Me indica que vai lembrar Dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Então Antes de Me indica Me indica que vai lembrar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade Que vai lembrar dos meus beijos todo dia O nosso som é massa e você vai gostar A rocha tá rolando e não pode parar Festa na rocha é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Uma rocha vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Uma rocha vai bombar Voladinho Voladinho Nosso som é massa e você vai gostar A rocha tá rolando e não pode parar Festa na rocha é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Vem de ladinho que eu te ensino Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vamos juntos Xandega Uma rocha vai bombar Vem de ladinho que eu te ensino Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Uma rocha vai bombar Rocha, minha tia, rocha Voladinho Voladinho Oh, treincionado demais Vem de ladinho Falando de amor Coladinho, coladinho Vem de ladinho Vem de ladinho Falando de amor E essa é nós Quem sabe canta comigo Vem de ladinho De madrugada ela me ligou Me chamando de amor Aí eu me estranhei Quando eu pego e venho me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado E o meu nome é o Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio Você é Caio Caio não é Caio Caio não é Caio nessa não É uma enganação pura Não é Caio nessa não Coladinho Vem de ladinho Falando de amor É de madrugada ela me ligou De madrugada ela me ligou E chamando de amor Aí eu me estranhei Estranho, né? Quando eu pego e venho me procurar E eu já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado O meu nome é Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio Caio, Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio, Caio nessa mão Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio, Caio nessa mão Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É ganho, ganho nessa mão Vem ser a minha mamãe E cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Na noite eu paro chorando por você O que se faz, a que se paga Só os vales que eu devo eu não dou conta de pagada Tô igual criança fazendo me rasgar Esperando você amar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Eu corro na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha mamãe E cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Bebê, bebê, bebê E cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Oê, 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 oê Mandando hoje tá chorando por você Oê, 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 oê Mandando hoje tá chorando por você Oê, 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 oê O que se faz, a que se paga Só os vales que eu devo eu não dou conta de pagar Vou igual criança fazendo virada Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Eu corro na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser minha mamãe Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Vem ser minha mamãe Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Vem ser minha mamãe Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Vem ser minha mamãe Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Amando hoje tá chorando por você Ohê, 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 ohê. Ohê Fala do Jamor Eu já fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Que aquele sempre superado Mas percebi Um beijo na boca Não me excita Toque na pele Não arrepia Tá tudo errado Acaba o culpado E a vida tá vazia A porra do meu coração O rei Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração O rei Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Hoje eu fiz amor Chorando Chorando Imaginando Quem tanto amei Queria ser Mas sempre superado Mas percebi Mas percebi Quem tanto amei Um beijo Um beijo na boca Não me excita Só que Toque na pele Não arrepia Tá tudo errado Acaba o culpado E a vida tá vazia A porra do meu coração Te odeia Te odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Te odeia Te ama A porra do meu coração A porra do meu coração Te odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Te odeia Te odeia Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração 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 Sair pro motel, levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez, mas do outro lado Tô ouvindo uma voz que lembra minha ex Ai, 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 não para, não para, não para Falei na hora e como é que faz Perdi namorado em 200 reais Falei na hora e como é que faz Perdi namorado em 200 reais Pelo dinheiro nem tanto Mas perdeu grande amor da minha vida Isso machuca demais Valadinho, valadinho Saí pro hotel Mais um quarto lado Ouvindo Solta a voz e sabe que eu tô comendo assim Solta vocês Ai, 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 ai Não para Ai, 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 ai Não para Não para Não para Beijinho namorado e 200 reais E te enamorar de 200 reais Ai, 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 ai Não para, pai Ai, 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 ai Não para, pai Além da hora, e como é que feliz? E te enamorar de 200 reais Ae, 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 não para o bar Ae, 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 não para o bar Olhei na outra e como é que faz O もado, meu Deus e os herói Ô, está aí, Johnal Com a antiga, com a antiga Abandonado, dando de um apartamento Ansiedade, coração É o que tá tentando, só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Contar retratos e quadros de duque prazo Só me quita a pena Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo por sofrer Oh, baby Oh, baby Me atende Aqui voltando de tacar no celular da parede Oh, baby Oh, baby Me atende Me atende Aqui voltando de tacar no celular da parede Após o final, deixe o recado Após o final, deixe o recado É o que eu escuto Quando eu vindo pra ela Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração Tá desesperada Tá desesperada É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Amor e raiva andam lado a lado Voltar retratos e quadros de duque prazo Só me quita a pena Pedaço de desamor pra todo lado Arroca Campeão Nossa, fama Amor e raiva andam lado a todos E um forte e um forte e um forte e um forte Amor e raiva andam lado a um forte e um forte Desafio Amor e raiva andam lado a um forte e um forte Que vontade de entregar meu celular na parede Após o final, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Oh rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu corno, desça daí Desça daí esse fruto, o que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganha da sua amada A desgraçada, hoje o bom carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré Os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do mar E aí? Desça daí seu corno, desça daí Desça daí, desça daí Desça daí esse fruto, o que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí, desça daí Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Comandinho, comandinho Quero agradecer o Réveillon do Conde Feliz 2022 Quatro Produções Vandermein Lago Léo Anderson Retinho E BN Produções Qual é a desse cara aqui? Despendurado Eu fiquei sabendo Já já tem pagode no segredo pra vocês Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia Quem sabe solta a voz comigo Diz, diz Desça daí Seu corno, desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Seu corno, desça daí Desça daí Desça daí Desça daí, Gifrudo O que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, Gifrudo O que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, Gifrudo O que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi antes pra voar Obrigado, Cunha Até a próxima, se Deus quiser Um beijo no coração de cada um de vocês Feliz 2022 Muita paz e muito amor Tchau, Gigi Brigado G Ó Tchau, Gigal Man, g Umm Tchau, Gigi Amaz Com Tchau, Gigi Tchau, Gigi Tchau. 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 Tchau.